TOP 10 PEDREIRAAAA É galera, super comum a galera fazer Top 10 Então a gente resolveu fazer o nosso Top 10 Do Rock Então todo mundo faz lá Melhor baixista, melhor guitarrista, melhor show de rock Riff Melhor riff e coisa e tal Então a gente vai fazer Top 10 cagadas em show de rock Yeah Então o tema são shows de rock que deram merda no meio do show Os melhores Os melhores Ou os piores também né Se deu merda é o pior né Não, pra mim vale é show, é massa É massa Toda rola cagada é massa Então o número 10 do nosso Top 10 Vai pro show do Rolling Stones Onde o Hells Angels fez a segurança Lá em Elmont Que cagada Que cagada Onde todo mundo sabe que Os Rolling Stones contrataram o Hells Angels pra fazer a segurança do local E óbvio que deu merda Perderam a cabeça e chegaram a dar porrada E morreu um cara no meio de toda essa confusão Tom foi spaqueado no meio do show Cagada 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 Estragou o show Yes E o número 9 também vai com uma morte Só com uma morte no palco Uma morte no palco na hora do show do Pantera Onde um fã deu um tiro Um fã? Um lazarento né Não é muito fã né Um fã é esse que dá um tiro né Mas deu um tiro no guitarrista Jimbag Darrell Fez um furo Na banda Pantera Que era a alma do Pantera e tudo mais Tanto que a banda nunca mais voltou a ser a mesma Nem tocou mais junto A banda acabou e tudo mais Bom, com o Jimbag não tocou junto Bom, em oitavo lugar tem um show do Metallica Que eles iam tocar junto com o Guns N' Roses E no meio do show eles organizaram mal o show pirotécnico E no meio de uma música lá O James Hetfield tava lá na frente E de repente Fogo Pega fogo no cara velho Cagada velho, cagada Queimou o cara inteiro Queimou o braço, queimou um pouco do rosto e tal Foi bem, bem tenso Interromperam o show Interromperam o show Bom, na verdade eles pararam o show do Metallica E já na sequência vem O nosso sétimo lugar Como o show do Metallica tinha parado Eles pediram para adiantar o show do Guns N' Roses O Axl Rose sempre foi meio complicado Com o público, com essas coisas, organização Principalmente com o horário Chegou atrasado no show Teve que fazer um mau ensaio Entraram no palco tudo errado O Axl Rose começou a reclamar de dor de garganta Vamos cancelar, vamos cancelar, vamos cancelar Pararam o show Na metade Então a galera foi assistir o show do Metallica E do Guns O cara do Metallica pega fogo E o Axl Rose resolve a dor de garganta no meio do show E acaba com o show E diz a lenda que o Slash teve um probleminha de overdose no meio desse show também Número 6 Vai para o Jim Morrison Que conseguiu a proeza de ser preso em cima do palco Exatamente Ele que fazia shows e falava Na verdade ele falava as merdas em cima do palco Ele estava falando muito mal da polícia no meio do show Isso, ele xingou o policial Ele já era visado antes Porque ele sempre falava coisas controversas para a época Isso anos 60 não era E ai enquanto os policiais estavam de ouro Ele foi lá e... Cagada Pau Tem vídeos? Pode ver ai Ele sendo preso Número 5 Alice Cooper Então no show do Alice Cooper Fazia parte do show Tacarem penas na galera E ai de repente alguém da plateia Taca uma galinha no palco E ai o Alice Cooper Taca de volta A galinha na galera E ai a galinha Eles destruíram a galinha Cagada Cagada Macabro Só botou ele ter arrancado também a cabeça Não, daí só o Wallace Só o Wallace tem essa capacidade Em quarto lugar Nirvana Que sempre fazia os shows meio esquisitos Está todo mundo muito bêbado Muito drogado Termina o show sempre quebrando tudo E o nosso amigo baixista Chris Novaseli Arremessa o baixo para cima Distraído E o baixo cai na cabeça dele Estragando o show na metade Não, bom O cara é muito engraçado Em terceiro lugar Essa é meio babaca Axl Rose Que no meio do show Ele começou a trocar farpas com um fã Desceu do palco E saiu na porrada com um fã E como ele se joga Ele vai com muita vontade É verdade Ele vai com um tipo de boca Assim Vraaa Oh, thank you god damn it Número 2 Um show do Pink Floyd Mandava assim um porco inflável É desde 76 eu acho Eles tem um porco inflável Eles enchem e ficam voando em cima da galera Deixavam no show ali né Penduravam E aí, perderam o porco. O porco se desprendeu e tudo mais e... É, nessa época, quem fazia o show sozinho era o Roger Waters. De repente, no meio do show, perdeu o porco. Foi encontrar, uns dias depois, o porco totalmente destruído numa fazenda perto do Conchal. E o número 1, cagadas em shows, que é o show do Justin Bieber. Justin Bieber? Isso. O que aconteceu no show do Justin Bieber? Aconteceu o show do Justin Bieber. É, o jogo. O Justin Bieber é sempre uma cagada. Ele nasceu. Ele nasceu. Cagadas do Rock. Você se lembra dela? Não. Top 1 da Cagada. Top 1 da Cagada.